Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Andrea Souza e hoje é dia de diário da gravidez, domingo. Hoje o vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde, mas hoje eu quis trazer mais um episódio pra vocês do diário de gravidez, falando sobre as estrias na gestação e como evitá-las. Mas antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, já deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos. Me segue lá no Instagram também, arroba eudeia souza, vou deixar o meu arroba aqui e o link na descrição. Tá gente, então bora lá, vamos saber quais são essas dicas pra evitar as estrias na gestação, tá? Que são muito importantes. Tem pessoas que tem uma predisposição pra estrias, mas todo cuidado é pouco. Se você puder se cuidar e evitar, já vai ser bem legal pra evitar o aparecimento das famosas estrias, tá? Bom, e a primeira dica é beber muita água, tá? Porque a água vai manter a sua pele hidratada e vai ajudar também na elasticidade da sua pele, tá gente? Principalmente nesse período de gestação, que você tá dividindo tudo com o seu bebê, né? As vitaminas, enfim, tudo mesmo. Você precisa se hidratar pra cuidar bem da sua pele, pra você ter uma pele bonita, tá? E aí vai ajudar também na elasticidade e na hidratação da sua pele e evitar o aparecimento das estrias. Tá gente, bom, e a segunda dica é praticar exercícios físicos, tá? Que vai ajudar aí a ativar a circulação do seu corpo. E também vai ajudar no controle de peso, pra você não engordar muito e aumentar a elasticidade dessa pele, né? Ganhar muito peso ou ter aquele efeito sanfona também pra evitar as estrias. Então, se você conseguir praticar exercícios, se você já tem uma vida ativa antes da gestação, se você tinha, né? Uma vida ativa antes da gestação, com exercícios físicos, continue, óbvio que moderadamente, né? Principalmente no início da gestação, mas continue praticando exercícios físicos. Agora, se você é uma pessoa sedentária, como eu, né? Deveria ter vergonha de dizer isso. Tenta praticar uma caminhada, dar umas voltas na quadra, que é muito importante, gente. Até pro preparamento pro parto, tá? Caminhada ajuda muito, exercício físico também ajuda bastante. Ou, sei lá, né? Coloca lá no YouTube uma música e vai dançar, também vai ajudar muito, tá bom? Outra coisa, gente. Outra dica, né? Acho que é a terceira dica já. Ter uma alimentação saudável. Então, durante a gestação, tenta evitar alimentos muito gordurosos, né? Pizza, cachorro quente, essas coisas que não vão contribuir em nada no seu corpo e pro seu bebê, pra saúde do seu bebê e pra sua saúde também, tá? E até pra você controlar, fazer o controle desse peso aí, pra não ganhar muito peso, e o teu corpo acabar respondendo em forma de estrias, tá? Então, ter uma alimentação saudável. Tem uns alimentos que são ricos em vitamina C, E e zinco, que são muito importantes também pra produção de colágeno, tá? Que aí vai te ajudar ainda mais a evitar as estrias. Eu até anotei aqui alguns alimentos que têm essas vitaminas, C, E e zinco, já anota aí, pra você não esquecer, que são frutas cítricas, nozes, semente, lentilha e carne magra. Eu, particularmente, não gosto de lentilha, não como lentilha, mas os outros alimentos eu consigo colocar aí no meu dia a dia pra comer, tá bom, gente? Então, se você gosta da lentilha, faça a lentilha, que são ricas dessa vitamina, tá? E vai te ajudar aí na produção de colágeno e evitar as estrias. Quarta dica. Eu acho muito importante essa dica de hidratar o corpo, principalmente nessas regiões que são propícias a ter uma elasticidade maior durante a gestação. Que são quais? Os seios, a barriga e as pernas, geralmente, né, que é a parte do quadril, que cresce muito durante a gestação, tá? Então, é sempre bom você hidratar muito. A gente falou sobre a água, né, que é super importante tomar água. E você realmente vai ver um resultado muito bom na sua pele, porque a água, ela tem esse poder também de hidratar a pele. Mas é bom também você usar um hidratante ou um óleo corporal pra evitar as estrias, tá, gente? Então, sempre passa, depois do banho, enfim, a hora que você quiser, passa bastante creme ou óleo nos seios, na barriga e nas pernas, tá, gente? Pra ajudar a evitar também as estrias. Eu confesso que eu tenho algumas estrias, não saiu nenhuma estria na barriga, mas no bumbum eu já tinha estrias algumas e aumentaram um pouquinho. E no seio também, por conta dessa elasticidade, ele cresceu muito, então é natural que tenha estrias. Estrias já tinha antes, porque eles já eram grandes, tá? Mas, depois que eu comecei a tomar mais água, hidratar mais, eu senti que parou de crescer as estrias, de aparecer mais estrias, né? Ficou as estrias que já tinham, não apareceram mais, tá? Bom, gente, a quinta dica é que você evite estresse. Às vezes é muito difícil, né? Tem algumas gestações que são mais conturbadas, mas tenta fazer uma yoga e relaxar, tá? Porque o estresse, ele também causa estrias, tá? Tem algumas pessoas que têm predisposição a terem estrias por conta da genética. Isso conta muito, são vários fatores, né? Às vezes você se cuida muito durante a gestação pra não ter estrias e acaba aparecendo, tá? Isso significa que você tem uma predisposição. A sua mãe teve, a sua irmã teve, alguém na sua família teve. Então, você tem uma predisposição porque a estria, ela é genética, tá, gente? E o tratamento pra estria, né? Depois da gestação, se acontecer de você ter estrias. É um tratamento muito doloroso, confesso. Conheço algumas pessoas que já fizeram o tratamento, que é o Carbox, que é o mais eficaz, assim. Que é muito bom mesmo. Tem alguns cremes aí, né, que prometem muitas coisas, mas eu nunca testei, então eu não posso dizer. Tá? Mas eu sei que a Carbox, ela tem um resultado muito bom, é muito eficaz. Porém, é muito dolorida, né? Quem já fez, sabe o quanto dói fazer a Carbox, mas ela tem um resultado muito bom, porque realmente diminui muito a aparência das estrias. Principalmente se você tem aquela estria avermelhada ou aquela rocheada. Vai diminuir muito, assim. Em alguns casos, até desaparece. E eu já vi alguns casos que desapareceu a estria e realmente fica muito bonita a pele, nem parece que passou uma estria por ali. Tá, gente? Bom, então eu acho que essas foram as dicas de hoje, né? Então, se hidrate bem aí durante a gestação. Cuide bem da sua pele. Faça exercício ou faça uma caminhada. Evite o estresse, que você já vai estar aí 90% colaborando para não ter estrias durante a gestação. Tá, gente? Porque o tratamento realmente é doloroso. E se você tem alguma dica que eu não disse aqui, né? Nas 5, 6 coisas que eu disse aqui. Comenta aqui embaixo que vai ser muito legal saber também e compartilhar com as inscritas, com as amigas. Tá, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Comenta aqui o que você achou. Se você já cuida da sua pele durante a gestação. Se você já fez o Carbox, inclusive. Conta aqui pra gente como é que foi a tua experiência. Se doeu muito ou se foi tranquilo. Tem gente que aguenta bem a dor, né? Mas conta aqui embaixo pra mim que eu vou ficar muito feliz de saber. Me segue lá no Instagram, arroba Eodeia Souza. Vou deixar o link aqui na descrição pra ficar mais fácil pra vocês me acharem lá, tá, gente? Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.